Olá pessoal, aqui é o Ed do canal Pitaia Cultivo e Companhia Eu falo com vocês de contagem Eu gravei esse programa, gravei na minha televisão mesmo Com o celular em frente da televisão A Globo do programa é de casa Do último sábado agora, dia 17 Fez assim, pagou um mico legal Porque eles apresentaram algumas pitaias E o apresentador lá que eles chamam de especialista Em plantas, em cultivo de plantas e tal Aí decepcionou um pouco Eles chamaram a pitaia paloura de amarela colombiana Ele custou achar uma de polpa vermelha De polpa branca pra cortar Então assim, foi um mico atrás do outro Infelizmente aconteceu isto Mas pelo menos estão divulgando a pitai Esse é o ponto positivo Que eu acho legal fazer essa divulgação mesmo Vamos ver uma parte aí do vídeo Existem mais de 15 espécies E mais de 200 variedades de pitaias Nós temos hoje aqui só três Não, não tem Então essa aqui é qual? Essa é a da polpa vermelha Tá Vamos cortar ela assim Temos a da polpa vermelha A da polpa branca E temos também Olha que linda Ela é rosa E temos a da amarela Que é a colombiana Ah não Essa é a mesma Ixi Deu acidente Deixa eu ver aqui Espera Essa tem cor de goiás Essa abriu também Mostra pra quem tá em casa Aí abriu e consegui uma branca aqui Ah Mas é na sorte Porque por fora ela é igual Não, não misturou Misturou elas aqui na hora Não tem problema Tá E essa é a amarela Essa é considerada a mais doce e saborosa de todas A pitai colombiana amarela E é fácil de encontrar? Porque eu só vejo essa pitai no mercado Olha, já tá se tornando mais popular Ela chegou a custar Opa, olha aí Ela chegou a custar 80, 90 reais o quilo E hoje a gente já encontra por 12, 14 reais o quilo Boa essa Não é gostosa? Lembra um pouquinho Graviola, talvez? Não Hum, não sei Você gostou? Adorei Ah, que bacana Ela é mais docinha É, ela é mais doce Pois é, meninos Então isso aí foi essa parte Que não foi legal, né Custaram achar uma pitai de popo branca Tudo bem Tem muitas brancas que parecem com a vermelha Tranquilo Mas chamar a paloura Aí, ó Acharam uma paloura bem feia Muito feia Poxa, TV Globo, né O nível que eles gostam de exibir Ficou feio isso aí E chamar a paloura de amarela colombiana Também foi um erro da pessoa que foi lá adquirir Então não é Faltou aí um pouco de conhecimento deles Por isso que eu digo Que os pitaeiros realmente mesmo É que sabem o que é pitaia e como fazer Um abraço Vamos continuar vendo aí Amarela, ó Amarela é a melhor Parado Nota 10 Docinha gostosa Aí, pessoal Voltei aqui só pra confirmar Olha só Que casca feia Que pitaia mal conservada Mal cuidada por fora E é uma paloura, né Lógico que não é amarela colombiana Então fica um abraço aí pros pitaeiros Meus parabéns aos grandes pitaeiros Que realmente procuram passar uma mensagem verdadeira Para quem tá iniciando Ou pra quem tá logo no processo De começar a cultivar as pitaias, né Um abraço Até mais Fiquem em paz Boa saúde pra todo mundo Até mais Valeu E deixa o seu like conosco E quem quiser mudas Esse é o telefone Obrigado